E aí galera do Tubi, tudo bem? Tudo beleza? Hoje eu vou estar te mostrando como que você vai estar fazendo esses pezinhos de musculação utilizando sua garrafa pet. Esse daqui eu coloquei cimento e esse eu coloquei água. Dá pra você utilizar com água ou se você quiser que ele fique mais pesado, você coloca cimento ou coloca outras coisas mais pesadas. Ele ficou muito bom, ficou muito bacana, a pegada dele ficou ótima. E ele ficou com essa proteção que é a própria garrafa pet. Ele não arranha chão e ele é liso, é muito bom pra você estar malhando. Dá pra você fazer vários tipos de exercício. Então pessoal, não se esqueça de me dar aquela força, se inscrever aí, curtir o vídeo, acionando o sininho aí, que você não vai gastar nada e vai me ajudar demais. Então bora ao vídeo. Então eu vou te mostrar que passa a pessoa. Então pessoal, para começar eu vou estar utilizando só uma garrafa e vou estar utilizando uma tampinha. Você não pode esquecer de estar abrindo a tampinha. Eu vou passar nesse meio aqui, vou pegar a régua aqui para estar medindo. Aqui deu cerca de 10 centímetros que eu vou estar passando nesse meio aqui, mais ou menos. Onde não tiver a marcação, está para você medir a garrafa. E vou estar passando aqui no fogo, vou ligar o fogo aqui médio, não é muito baixo e ele é muito alto. Vou passar nesse meio, onde tem uns 10 centímetros. Você tem que passar sempre no meiozinho para não ficar errado. E eu vou estar sempre abrindo a tampinha várias vezes. Então é só passar aqui no fogo, rodando. E ela vai murchar um pouco, você vai ver que ela não vai dar negócio. Praticamente você vai dar uma rodada inteira e vai estar abrindo a tampinha. Não pode esquecer de ficar sem abrir a tampinha, pois vai dar muita pressão dentro da garrafa. A garrafa pode rasgar, pode fazer um buraco nela com fogo. Eu vou estar abrindo e fechando ela cerca de 4 a 5 vezes. Está quase pronto. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.